Só pelo beat já dava pra saber né, DJ LK, beat autenticado, aí Ei JLK, essa é mais uma, tá bom, tá? Que hoje eu vou trombar uma novinha, muito foda que eu nem sei como explicar Me liga toda hora me dizendo, diz que é papo de resumo Tá deidinha pra me dar, falou que vai dar a bucetinha Também vai fazer o delirar, laia Você ficou me xingando, já pode tirar, roupa que eu vou ter que começar Atenção dos abegues Senta na pica, senta sem parar, laia É com LK, ele é foda e só para de meter, quando a cama quebrar Atenção! Senta na pica, senta sem parar, laia É com LK, ele é foda e só para de meter, quando a cama quebrar Só pelo beat já dava pra saber né, DJ LK, beat autenticado, aí Ei JLK, essa é mais uma, tá bom, tá? A LK, vamos trombar uma novinha Que hoje eu vou trombar uma novinha, muito foda que eu nem sei como explicar Atenção dos abegues Me liga toda hora me dizendo, diz que é papo de resumo Tá deidinha pra me dar, falou que vai dar a bucetinha Também vai fazer o delirar, laia Você ficou me xingando, já pode tirar, roupa que eu vou ter que começar Atenção dos abegues Senta na pica, senta sem parar, laia É com LK, ele é foda e só para de meter, quando a cama quebrar Atenção! Senta na pica, senta sem parar, laia É com LK, ele é foda e só para de meter, quando a cama quebrar Atenção!